É para fazer o seu registro da comunidade, Mauro Pereira, PMDB do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, deputado Pedro Crizay, eu estou tendo o privilégio aqui de receber o prefeito Ronaldo Boniatti, da cidade de Nova Apada, acompanhado do vereador Servílio Marosca. E é lógico que todos eles vêm aqui, os prefeitos, em busca de recursos para levar para a infraestrutura do seu município. Mas eu gostaria de passar aqui ao Brasil alguns dados sobre a nossa comunidade de Nova Apada. Nova Apada hoje tem 100% dos acessos asfaltados das comunidades do interior. São 12 comunidades, todas com pavimentações asfálticas. É o quarto estado do Rio Grande do Sul em produtividade. E, ao mesmo tempo, é o segundo lugar no Brasil em gestão pública e fiscal. Esse é o município de Nova Apada, um povo trabalhador, um povo ordeiro. E nós temos aqui o vereador Servílio Marosca, que é produtor de uva, produtor de pera, produtor de maçã. E, ao mesmo tempo, assim é feita aquela região. Produção de alho. Então, nós, quando nós investimos, levamos recursos para essas comunidades, presidente, Automaticamente, nós estamos ajudando comunidades que, hoje, o dinheiro é muito bem respeitado e muito bem investido. Então, os deputados e deputadas, quando puder ajudar os seus municípios, ajudem, porque, como Nova Apada, o dinheiro faz milagre. Era isso. Parabéns, Nova Apada e parabéns ao povo brasileiro.